Você aí, acha que o problema de falta de peças foi resolvido? Afinal falavam tanto que o problema era a pandemia, a falta de fabricação de peças, a falta de insumos, isso no mundo inteiro acabou atrapalhando, é verdade. Mas já passou mais de ano que isso tudo acabou e o sistema de fornecimento de peças está longe de ter sido normalizado. Na verdade, isso nunca teve nada a ver com tudo que aconteceu. O problema de falta de peças sempre aconteceu e eu posso provar que ainda acontece. Assistiu esse vídeo até o final, pois temos um carro do povo, um Volkswagen Voyage Highline, ano 2014, que levou uma bela de uma colisão na dianteira, orçamento já aprovado, a gente vai mostrar todos os itens que foram danificados. E nesse carro temos uma peça com o prazo máximo que pode constar no sistema de orçamentação da companhia. O sistema de orçamentação da companhia, onde o fornecedor coloca o prazo, pois a companhia fornece a peça, só cabe dois dígitos, não tem três dígitos para você colocar. Então temos uma peça com prazo de 99 dias, ou seja, prazo indeterminado, não tem previsão de chegada. E isso que estamos falando de um Voyage. Você vai saber qual que é a peça no final do vídeo. Antes disso, vamos junto comigo fazer uma avaliação completa de como foi essa colisão que desmanchou a frente do carro, né? E não é modo de dizer não, desmanchou com força a frente desse Voyage. Então acompanha o vídeo até o final, já aproveita, se inscreve no canal, ativa as notificações. Afinal de contas, só porque você segue a Torimec nas redes sociais, você tem direito a comprar pneus com desconto, ferramentas com desconto e material de pintura com desconto nas três maiores plataformas de e-commerce do mercado automotivo. Pneu Store, loja mecânica e mercado do pintor. Então aproveita, manda ver no... se inscrever, ativa as notificações e começa a compartilhar pra quem você conhece que tem Volkswagen. Pra saber qual peça, se for danificado no carro dele, ele vai ficar sem carro durante muito tempo. Mas antes de falar disso, vamos junto comigo avaliar melhor essa batida. Deixa eu falar um pouco aqui do mezanino. Pouca gente conhece um pouco do espaço que nós temos aqui em cima. Aqui é um espaço que ficam mais carros aguardando peça, aguardando liberação. É um lugar onde nós não fazemos serviço. Nós temos um auditório aqui ao fundo, onde nós, inclusive, faremos a parte de cursos presenciais. É isso aí. A Torimec fez a parceria com a Escola do Carro e vamos oferecer aqui todos os cursos do que nós fazemos na Torimec. Então se você tem interesse em aprender sobre desmontagem, funilaria, preparação, pintura, polimento, mecânica, orçamentação, aplicação de PPF, laudos e vistorias, tudo isso você pode fazer aqui na Torimec. Eu vou deixar aqui embaixo o telefone do setor comercial da Escola do Carro, onde você vai ter acesso à agenda completa do ano 2024, a data de curso que você quer fazer, todas as informações, garanta logo sua vaga, porque o que a gente quer a partir desse ano agora é dividir um pouco do conhecimento que nós temos no mercado. E quem tem dúvidas em saber, Gui, vai ter online também? A princípio não, pessoal. A princípio a gente está falando de conteúdo realmente prático. Então todos os treinamentos serão ministrados aqui dentro da Torimec. Serão sempre dois fins de semana por mês, quando o conteúdo é de dois dias e teremos conteúdos cursos também de cinco dias. Entra lá em contato e pega todas as informações. Voltando ao Voyage. Batida frontal, pegou capô, viga, acabou jogando os paralamas para trás, mas esse amassado aqui, nossa, como é que uma batida daquela pode amassar o paralama aqui desse jeito? Na verdade, o que amassou o paralama foi a porta. Na hora de abrir a porta, o motorista foi sair do carro, acabou forçando e amassando o paralama. Mas isso aconteceu porque o paralama foi para trás, o capô foi para trás, remontou aqui em cima da coluna do parabrisa. E isso aconteceu dos dois lados. Aqui também dá para ver pelas marcas que o paralama remontou em cima da porta, descascou toda a pintura da porta. A batida não foi centralizada. Eu não sei atrás do que que o Voyage bateu, mas foi uma batida que pegou a frente completa. Olha como quebrou os dois faróis. O para-choque, eu não vou virar o para-choque dianteiro porque eu não esqueci de pegar o cobre-placa, mas pegou a frente completa do carro. A gente abrindo aqui o capô de volta, a gente consegue ver inclusive o painel dianteiro, como ele foi inteiro amassado. A viga dianteira, como foi inteiro amassado, acabou pegando todo o sistema de arrefecimento, condensador do ar-condicionado, radiador. Quando acontece isso, ele acaba empurrando defletor ventoinha para cima de defletor de calor. Muitas vezes chega a danificar inclusive o coletor de escapamento do carro. Olha o farol, olha o que aconteceu com o farol aqui, quebrando a carcaça da bateria. É um perigo isso daqui, porque bateria com ácido, não coloque a mão quando tiver vazamento para você não dar aquela descamada na mão. Ponta da longarina, chegou a dobrar um pouquinho onde vai fixado a viga, mas um estiramento relativamente fácil da parte dianteira. O painel dianteiro da linha Volkswagen, ele é todo parafusado. Ele é parafusado em caixa de roda e parafusado nas pontas de longarina. Então, se você desmontar aqui com um jogo de chave torque, que eu vou deixar o link aí para vocês da loja mecânica, você desmonta a frente completa do Voyageão e joga ela para o chão. É fácil de fazer um reparo como esse. É uma funilaria relativamente simples. Claro, tapo novo, painel novo, os faróis novos, viga nova, para-choque, tudo novo para a gente conseguir fazer o correto alinhamento. Uma peça serve de gabarito para outra peça, isso eu já mencionei em vários vídeos. Quando a gente fala de sistema de segurança, que é um assunto que eu tenho entrado bastante, por conta da informação que acredito eu devo passar nos vídeos, foi disparado também airbag motorista e passageiro do Voyage. O cinto também teve aquele recolhimento. Muita gente fala sem conhecimento de causa. Eu, quando eu tenho dúvida, eu prefiro não falar. Eu pergunto para vocês. Geralmente, quando eu pergunto é porque eu estou na dúvida, aí eu acho melhor eu não falar besteira. Mas muita gente fala que o airbag não dispara porque às vezes a pessoa estava sem cinto. Ah, se está sem cinto, ele enxerga que não tem o cinto e não dispara. É nada disso não. Pelo menos nesse caso eu posso provar. Olha aqui. O cinto houve a pretensão. Dá para tocar violão aqui no cinto de segurança. E o airbag disparou. A mesma coisa aqui, no passageiro. Estavam sem cinto. Não sei se tinha passageiro, mas estavam sem cinto. Motorista e passageiro e o airbag disparou. Eu comentei num avalia outro dia, inclusive, que eu quero trazer um engenheiro mecânico aqui, que tem conhecimento automotivo, para ele falar de sistema de airbag. Quando que o sistema deve funcionar? Quando que ele não deve funcionar? Pois sistema de segurança, inclusive uma bolsa de airbag que salva vidas, ao meu ver, numa colisão deve funcionar. Mas eu já mostrei em vários vídeos que não funciona. E o pessoal às vezes anda até reclamando. Pô, Gui, não quero mais que você fala disso. Pessoal, o Tony McAvaria é informação. Tipo, eu tenho que falar do valor de peça, tudo. É um quadro que eu criei, para passar informações para vocês. Então, eu acho muito relevante e importante falar do sistema de airbag. E quero trazer o engenheiro aqui. Inclusive, pergunto mais uma vez. Se você conhece um engenheiro automotivo que tem esse conhecimento, indica para a gente. Se você é essa pessoa, também entra em contato. Mas eu quero uma pessoa com calibre, com conhecimento verdadeiro, para falar de sistemas de airbag. Vimos tudo o que foi danificado. Vamos ver tudo o que vai ser trocado. E a quanto chegará esse reparo? O carro do povo tem que ter valor de peça barato. Concordam comigo ou não? O orçamento é extenso, hein? Tem bastante itens. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. São 35 itens para substituir. Orçamento grande. Vamos lá. Vamos falar de valores de peças do nosso Voyageão aqui. Para-choque dianteiro, 1245. Airbag passageiro. O airbag do passageiro. Deixa eu dar uma olhada. Eu acho que ele não é o painel, né? Não. Ele é só essa capa de cima, mas não é o painel completo. O airbag do passageiro tem o valor de R$ 985,00. Os cintos de segurança, que terão que ser substituídos, que eu mostrei para vocês, tem o valor de R$ 541,00. O do lado direito. O airbag volante do motorista, que é o botãozinho ali da buzina, tem o valor de R$ 1.188,00. E o outro cinto também R$ 541,00. O sistema então completo de airbag... Falta o módulo aqui, né? Daqui a pouco eu chego nele. Mas o sistema completo de airbag... R$ 2.000,00, R$ 3.000,00. Daqui a pouco... Ah! Não. O módulo é caro. R$ 5.399,00. Então vai dar quase R$ 10,00. Quase R$ 9.000,00. O sistema de airbag completo. Antigamente, quando começou a vir carro com airbag para o Brasil, anos 90, o sistema de airbag era muito caro. Aí que nasceu aquela lenda que disparou airbag e a perda total. Porque era caro. Hoje em dia não é mais tão caro, não. O que mais temos de valores de peças? Um radiador de água pago do mercado paralelo. É... Não pode, né? Mas está pago um radiador paralelo aí. R$ 281,00. Paralama, lado esquerdo. Motorista ali, R$ 1.206,00. As dobradiças do capô foram colocadas na substituição até para ter um melhor alinhamento. A dobradiça é uma peça bem frágil. Tem R$ 68,00 de um lado, R$ 54,00 do outro lado. Fechadura do capô. Aí uma questão de segurança. Muitas vezes você nem consegue ver o dano. Mas, meu, teve uma batida forte assim na dianteira. Já pensou? O carro está andando e abriu o capô? Coloca a substituição da fechadura. É uma orientação, inclusive, que a companhia de seguro passa para a gente. R$ 601,00. O capô do motor, R$ 2.881,00. Os faróis. Bem... Também pago do mercado alternativo. Ou seja, ele não vai vir com o logozinho Volkswagen. Paita-saganagem, hein? Quem que vai morrer com o prejú? É o dono do carro. E garanto que ele não está nem sabendo disso. R$ 447,00. Painel dianteiro. R$ 1.283,00. Agora eu preciso apoiar aqui, porque vamos para a segunda página. Vígaro para-choque dianteiro. R$ 587,00. Os absorvedores de choque. São os dois isopor aqui da parte dianteira. R$ 26,00 cada um. Temos os frisos cromados da grade. R$ 67,00. R$ 67,00. E a grade inferior, R$ 120,00. Valor total de peças líquido R$ 12.997,00. R$ 13.000,00 de peças do Voyage. Não temos ainda aqui, mas já consta na estimativa de mecânica. Não sei por que a companhia não quis já colocar a aprovação de sistema de arrefecimento. Nós desmontamos a dianteira. É nítido. Não tem como o cara falar que na foto não viu, né? Que está danificado o condensador. Qualquer analista, vistoriador, orçamentista, consegue, vendo aqui pelo vídeo até, não precisa nem uma foto mais específica, saber que o sistema de arrefecimento foi danificado. Mas a companhia preferiu ainda, talvez, não aprovar. Não entendo por que. Inclusive, até um dos cursos que nós vamos oferecer aqui é o de orçamentação. Tanto para consultor técnico, atendimento de cliente, que é um cara importantíssimo de você ter na sua oficina, pois se você somente receber carro de seguro para trabalhar só para seguro, você vai quebrar lotado. Você precisa vender um serviço particular a mais. E o consultor técnico faz esse trabalho. Nós temos o treinamento aqui que nós vamos oferecer. E o orçamentista é o cara que dá o faturamento para a tua empresa. Os dois dão o faturamento. Um dá o faturamento da companhia de seguro e o outro dá o faturamento do serviço particular. Então, são dois caras importantíssimos que têm que ter um conhecimento, uma habilidade, uma experiência muito boas. Porque se você só estiver trabalhando, 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 ah, não vou ligar, não vou dar atenção para o meu orçamento, meu negócio é produção. Adianta você produzir, produzir, produzir e não saber cobrar? Sério mesmo? Que você fica tão preocupado com a produtividade que você não sabe nem qual que é o sinistro médio da sua oficina? E eu já antecipo. Se o ticket médio da tua oficina, que trabalha com seguradora, independente da região do Brasil, tiver abaixo dos R$ 2 mil de mão de obra, meu amigo, você está pagando para trabalhar e não está sabendo. O ticket médio da oficina da Tonimec hoje está variando R$ 3.200, R$ 3.500, mão de obra, trabalhando para seguro e particular. Particular dá uma caída, mas claro, em São Paulo a companhia de seguro paga um valor de mão de obra maior. Mas se você estiver em qualquer região, estiver com o ticket médio abaixo de R$ 2 mil, trabalhando para o seguradora, você não está sabendo cobrar e você precisa urgentemente atualizar o seu consultor técnico e o seu orçamentista. Então procure nós da Tonimec, junto com a escola de carro, para fazer esse treinamento. Falei do valor de peça, R$ 13 mil, a mão de obra desse carro. Só para vocês entenderem, está bem rápido. O que é o ticket médio? É a média de quanto que a seguradora paga por carro de mão de obra para você fazer o serviço. Por exemplo, na Tonimec roda 120 carros por mês e na média de um carro pelo outro, a mão de obra é de R$ 3.400, Claro, tem carro que a mão de obra chega em R$ 10 mil, tem carro que a mão de obra chega em R$ 500, é a média, por isso que é ticket médio. É esse número que é tão importante vocês saberem. A mão de obra para executar o Voyage, R$ 5.662. Está acima da média, pois tem carro que nós fazemos também que fica abaixo da média. É uma mão de obra condizente para pintar a dianteira completa do veículo, trocar bag, tem serviço de scanner, tem tudo. Eu vou dizer que ainda vai subir um pouco essa mão de obra, tá? Eu estou vendo aqui ainda que nem está pago o serviço de scanner, não tem também a parte de sistema de arrefecimento, essa mão de obra vai chegar em R$ 6.500, mais ou menos. Eu lembro quando eu fazia, hoje eu não tenho mais tanta prática, desde que eu comecei a gravar os conteúdos lá em 2018, em 2018 eu ainda fazia conteúdo e fazia vistoria para a companhia de seguro. Depois eu acabei parando porque eu não conseguia dar conta de tudo, mas é uma briga constante. Falam de negociação, falam de parceria, mas é uma briga constante. A oficina quer sempre cobrar mais, a companhia quer sempre pagar menos. Então o meio termo é o que importa. Por isso que o orçamentista tem que ser um cara safo, ligeiro, para saber onde ele pode colocar a mão de obra. Não se deve cobrar nada a mais, pessoal. Entendam uma coisa, eu não quero passar aqui uma falsa impressão, ou se não, gente entenda, não, o Gui é, meu, ele é ligeiro. Sabe aqueles caras malandrão, quer cobrar mais? Eu não quero cobrar nada a mais. Eu não ensino ninguém a cobrar nada a mais. Eu não permito que nenhum orçamentista meu ou consultor cobre nada a mais. O que eu também não permito é que seja cobrado qualquer coisa a menos. O justo é o justo e o correto é o correto. Beleza? Falado então tudo do Voyage, orçamento final do carro, R$ 18.727. Coloca aí o que você achou. Você achou que para reparar uma dianteira inteira do Voyage, trocando airbag e tudo, custaria mais caro que isso? A princípio eu tenho certeza que muita gente pensou. Nossa, Gui, esse carro é PT, meu, bateu a frente toda, airbag e tudo. Volkswagen, carro do povo, uma plataforma que não tem valor de peça caro. Então não teria como dar perda. Vai sim ser reparado, já tem até peça chegando. E qual que é a peça que está com prazo indeterminado? 99 dias, porque não tem. Não dá para colocar 500 dias, não dá para colocar mil dias. Só cabe dois dígitos no prazo que o fornecedor informa aqui no campus de previsão de entrega. Várias peças, 10 dias, 10 dias, 10 dias. Olha quanto tempo a gente fica com o carro parado na oficina sem receber nenhum centavo, porque a companhia quer fornecer as peças. Está aqui, é que eu não posso mostrar a página. Deixa eu fazer o seguinte. Airbag, volante preto. Olha o prazinho ali, se você puder dar um zoom, porque a câmera está desfocando um pouco. 99 dias. O restante das peças, 10 dias, 10 dias, 10 dias. Até os 10 dias está errado. Não pode demorar tanto assim para chegar a peça de um carro desse. Mas um airbag 99, e notem, não tem um prazo maior para colocar. Ou seja, bem provável que seja uma peça em BO na fábrica e não tem previsão nenhuma para chegar na oficina. A gente vai fazer o reparo todo e vai entregar o carro para o cliente sem airbag? Tem como fazer isso? Você pode fazer isso? Não, você não pode. Se o cliente se envolve num acidente e não tem airbag, de quem é a culpa? Da oficina? Da concessionária que não tinha? Mas cabe aí uma questão judicial contra a montadora. É. Eu não deixo mais carro ficar parado na oficina, porque a montadora não tem peça. Vou começar a falar para vocês, principalmente para o pessoal que é de oficina. Por isso que eu falo para você compartilhar. Comenta bastante o nome da oficina que você leva seu carro. Compartilha esse vídeo para a oficina que você leva seu carro, porque eu vou, junto com o jurídico da Associação de Oficinas do Brasil, orientar como deve ser movido um processo contra a montadora. Sim, a montadora. Pois ela é a responsável por manter a disponibilidade de peças no mercado. Cabe um processo contra a seguradora? Porque ela está fornecendo peça? Não, ela não fabrica. Cabe um processo contra a montadora. E isso eu vou ensinar a galera nos vídeos agora de 2024. Tá bom? Grande abraço a todos. Agradeço mais uma vez a acompanharem todo o conteúdo. Comenta bastante. E nunca se esqueçam de seguir a Turimec nas redes vizinhas. Abraço, tchau. Tchau.